Olá, boa noite, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Buenos Aires, capital da Argentina, para participar da reunião do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo e países em desenvolvimento. Os chefes de Estado aproveitam a oportunidade para realizar reuniões bilaterais. Temer se reuniu com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Long. Pelo Twitter, o presidente brasileiro afirmou que foi discutido o acordo entre Mercosul e Singapura, além dos incentivos para investimentos estrangeiros em concessões de portos, aeroportos e hidrovias. O presidente Michel Temer também teve uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison. e tratou sobre o interesse dos australianos em intensificar as relações comerciais com o Brasil e em avançar em um acordo de livre comércio com o Mercosul. O G20 foi criado para enfrentar a crise financeira mundial de 2008 e se tornou um fórum para abordar as grandes questões econômicas em nível global. Hoje, em Buenos Aires, o presidente Michel Temer defendeu a atuação do G20 a favor da integração e destacou a necessidade de união dos países em favor de políticas de inclusão social. A tese prevalecente nesta cúpula e foi o que nós sustentamos no nosso discurso foi a tese do multilateralismo e do não isolacionismo, porque hoje o mundo vive tensões, tendo em vista que alguns sustentam um certo isolacionismo. E a mensagem que nós trouxemos aqui ao G20 é muito clara, é para abertura integral, como nós temos feito no nosso país e a concorrência de todos para o bem-estar de todos os povos. Eu pude verificar que todos, sem exceção, penso eu, têm em comum a cooperação para que todos possam enfrentar os problemas mundiais coletivamente. E claro que um dos nortes dessa discussão era exatamente a busca da paz, da harmonia, da solução de conflitos, daí a importância do G20. E sobre a economia brasileira, foi divulgado hoje o produto interno bruto do trimestre. Impulsionado principalmente pelos setores de agropecuária e serviços, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 0,8% no terceiro trimestre deste ano, em relação ao segundo trimestre, e alcançou mais de 1 trilhão e 700 milhões de reais. O que mais influenciou esse crescimento foi a agropecuária, com um desempenho bom do café e do algodão nesse trimestre, e da parte dos serviços, puxado pela parte do comércio, atividades imobiliárias e principalmente o transporte, influenciado muito pelo transporte de carga e aí, obviamente, que tem um efeito base em comparação com o trimestre passado que a gente teve a greve dos caminhoneiros. Em conversa com a imprensa, o ministro Eduardo Guardia comentou os dados do PIB divulgados hoje e fez uma previsão do crescimento da economia para o ano. A mensagem que a gente deixa do PIB é um consistente com a nossa previsão de 1,4 para o ano e, mais uma vez, um crescimento gradual e consistente, mostrando a recuperação da economia brasileira. Evidentemente que com reformas e com continuidade de toda essa agenda que nós temos, a gente pode acelerar o crescimento. O ministro Eduardo Guardia acompanha o presidente Michel Temer na cúpula do G20, lá em Buenos Aires, na Argentina. Mais um grupo de venezuelanos desembarcou hoje em Brasília. Ao todo, mais de 3 mil imigrantes já passaram pelo processo de interiorização aqui no Brasil. Mais detalhes com a repórter Márcia Fernandes. Um grupo de 16 venezuelanos desembarcou em Brasília. Eles vieram de Boa Vista, capital de Roraima, em mais uma etapa do processo de interiorização. Os imigrantes foram levados para um abrigo que fica a cerca de 20 minutos do centro da capital federal. Um outro grupo de 27 venezuelanos, que também desembarcou em Brasília nesta sexta-feira, seguiu para São Paulo. Alguns ficam por lá e outros serão levados em voos comerciais para os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. O trabalho é uma parceria do governo federal com as companhias aéreas brasileiras. Não é só uma ajuda humanitária aos vizinhos venezuelanos, é uma ajuda aos brasileiros que vivem em Roraima. Como a população de Roraima aumentou de forma significativa com a migração oriunda da Venezuela, é importante que a gente dê oportunidade para esses venezuelanos e outras unidades da federação. Ao todo, mais de 3 mil e 200 venezuelanos já passaram pelo processo de interiorização. A expectativa é que até o fim do ano, mais de 4 mil imigrantes sejam levados de boa vista para outras cidades do país. De Brasília, Márcia Fernandes. Imagine poder emitir a carteira de trabalho e previdência social mais perto de casa. Esse é o objetivo de um projeto piloto que o Ministério do Trabalho está fazendo em parceria com os Correios, que tem mais de 7 mil agências no país. Joana precisou atualizar os documentos depois de casar e acrescentar o nome do marido. Fez a nova carteira de trabalho nessa agência dos Correios, na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Sem fila, que ela foi atendida muito bem por ela. Ela me deu todo o esporte, mandou ir lá na Receita Federal, fui rapidinho e já voltei. A emissão das carteiras de trabalho pelos Correios faz parte de um projeto piloto, que por enquanto acontece nesta agência e em outra, na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. A experiência começou no dia 19 de novembro e deve durar um mês. Depois do projeto piloto, o convênio pode ser ampliado para todas as agências dos Correios do Brasil. A ideia é aproveitar a presença da empresa nos municípios mais distantes dos grandes centros urbanos e levar o serviço de emissão de carteira de trabalho para mais perto da população. Hoje se tem uma grande dificuldade em oferecer acesso presencial, para que os cidadãos possam ter o contato direto e pessoal com os serviços públicos. Eu acho que essa é a possibilidade, essa é a nossa grande invocação. trazer o cidadão para dentro das nossas agências e através do nosso atendimento oferecer, ampliar, fortalecer a cidadania. Ao todo, os Correios têm 7.441 agências espalhadas em todo o Brasil. Mais de 70% estão em cidades com menos de 100 mil habitantes. Com o convênio, o número de pontos de atendimento ao trabalhador brasileiro pode mais que dobrar. Atualmente, as carteiras profissionais são emitidas nas delegacias do Ministério do Trabalho, nas prefeituras e nos serviços de atendimento aos cidadãos nos estados. Onde o Ministério do Trabalho ou os seus conveniados, no caso, prefeituras municipais e pouco a tempo, as unidades desse serviço, o Correio chega. Então, ela é visando mesmo essas cidades do Brasil, aonde não tem a facilidade, que o trabalhador não tem essa facilidade, de ir até um posto e retirar a sua carteira de trabalho. Júlia tirou a primeira carteira de trabalho nos Correios. A estudante de 16 anos já atingiu a idade mínima para trabalhar e hoje conseguiu o seu passaporte rumo a uma profissão. Eu me senti entrando no mercado de trabalho, né? Agora é sério. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho